Bom, hoje vou-vos então mostrar estas memórias da Excel RAM. São os kits Black & White, que foram desenhados para sendo hibridos, para os primeiros sendo hibridos. PS67, H67, Z68, essas coisas. É um kit Dual Channel, para não começar a abrir a embalagem. É um kit Dual Channel, neste caso cada memória tem 4GB, dá um total de 8GB. A DR3, podem ver aqui PC3-12800, 1,5V, 99924, não são umas memórias com latências muito baixas, as latências é uma gama de valor, não é uma gama totalmente de performance. Podem ver aquelas que são muito simples, PCB preto, tem chips dos dois lados, dissipador igual dos dois lados, este aqui é papel, dissipador simples, em alumínio, branco, o símbolo da Excel RAM é preto, um kit muito simples. Tchau, 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 tchau.